Dizer não é dizer sim Saber o que é bom pra mim Não é só dar um palpite Dizer não é dizer sim Dar um não ao que é ruim É mostrar o meu limite É mostrar o meu limite Pra não ter complicação Completar a ligação Basta sinceridade Basta disposição Dizer não é dizer sim Saber o que é bom pra mim Não é só dar um palpite Pra mostrar o meu limite Não é preciso Ficar inseguro Não é possível Pra não ter complicação E completar a ligação Basta sinceridade Basta disposição Dizer não é dizer sim Dizer não é dizer sim Yeah, 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 yeah Dizer não é dizer sim Não Dizer não é dizer sim Yeah, 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 yeah Dizer não é dizer sim Não é dizer sim Não é dizer sim Não é dizer sim Dizer não é dizer sim Dizer não é dizer sim Não é dizer sim Dizer 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 não é dizer sim